A paz do Senhor, meus irmãos Eu estou muito feliz de estar aqui Vocês não tem ideia do quão feliz eu estou de estar aqui Sou missionário Leandro Mas talvez você já tenha ouvido falar de mim Não com esse nome Mas como filho do Valdir e da Mar Sou mais familiar agora? Eu acho injusto Eu acho injusto Porque com 12 anos de idade eu vim primeiro para essa igreja Eu vim, eu me batizei aqui Fiz catecumas Publicar profissão de fé Aí depois que eles vieram E aí eu fiquei sendo filho do Valdir e da Mar Ou talvez Irmão do Gustavo Dependendo do seu círculo de relacionamentos Mas glória a Deus por isso E pouco antes de começarmos Eu estava aqui conversando com alguns dos irmãos Conhecendo E eu me lembrando De que há muitos anos Não é tão importante assim quantos Eu estava nessa igreja Também reunido para reuniões da mocidade E Eu aprendi Os meus primeiros passos ministeriais Foram junto com a UPI Com a mocidade dessa igreja E aí há Dezessete Quase dezessete anos atrás Eu conheci A Laísa, minha esposa Pode ficar em pé, amor? Ela morre de vergonha Mas eu faço isso com ela toda vez E ela é de Goiânia E aí no acordo que fizemos Eu mudei para Goiânia Onde nós começamos A nossa família E o nosso ministério juntos Ali na igreja Do ministério Luz para os povos Ministério O qual fazemos parte até hoje E Nesse Meio tempo É Muita coisa Foi mudando Na nossa vida Nós fomos Caminhando Para as missões Foi um período longo Foi um período de preparo Na nossa vida E pela graça Pela misericórdia Do Senhor Essa igreja Se tornou Igreja parceira Na nossa missão E o que pra mim Não só é um privilégio Como é uma honra Porque é a igreja Que muito provavelmente Mais contribuiu Para que durante a minha adolescência Eu permanecesse firme Nos caminhos do Senhor Para que durante a minha mocidade Eu não me desviasse Durante a faculdade Eu não cedesse E hoje Eu estou aqui de volta Com muita alegria mesmo Para compartilhar um pouco Da palavra de Deus E eu sei Que toda vez que o missionário vem A gente quer ouvir Um pouquinho da missão Então antes da gente Ir Propriamente para o estudo De Efésios Eu vou Contar um pouquinho De como que nós Fomos parar na Albânia Talvez eu tenha que explicar Primeiro onde fica a Albânia Tudo bem Primeira vez que eu ouvi Falar da Albânia Eu também não sabia Onde que era É normal E aí a gente então Depois de compartilhar Um pouquinho Do nosso testemunho De como que a gente Foi parar na Albânia O que estamos fazendo lá Vamos então Para o estudo da palavra Amém? Mas antes disso tudo Eu queria ter uma palavra De oração Você pode se pôr de pé Mais uma última vez Senhor eu te louvo E eu te agradeço De coração Por estar aqui hoje Pai Como humilde servo Do Senhor A Deus Para compartilhar a palavra Sou grato por tudo Que o Senhor fez Na minha vida E pela permissão Que o Senhor me dá De estar aqui hoje Pai Te louvo por essa igreja Eu te agradeço Por essa oportunidade Por essa oportunidade A Deus E eu te peço hoje Que eu seja apenas Um canal da tua palavra Pai Fala e flui Através de mim A Deus E apesar de mim Pai Senhor esteja também Falando aos corações Abrindo os corações Hoje Seja Pai E que a tua palavra Aqui Seja uma palavra Edificante E abençoadora E também desafiadora Pai É isso que eu te peço Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Querido Então assim Eu vou resumir Os últimos Cinco Seis anos Eu poderia falar Desde 2006 Quando eu me casei Mas eu vou poupar Os irmãos De toda essa Essa história Em 2015 Nós somos enviados Pela nossa igreja Para o Centro Evangelico De Missões Em Viçosa O CEM Quando eu e a Lais Começamos a namorar De verdade A pergunta que eu fiz Não foi se ela queria Namorar comigo Foi se Deus mandasse A gente largar tudo E ir para o outro lado Do mundo Se ela toparia E ela olhou para mim E falou Vou Eu falei Então é essa Essa é a resposta certa Porque eu sabia Que um dia Deus me levaria Para missões Não sabia para onde Não sabia quando Eu sabia que isso Um dia ia acontecer Desde Acho que eu tinha Oito, nove anos de idade Quando eu entendi O chamado missionário Na minha vida Mas essa é uma outra história Então nós fomos para o CEM Onde por dois anos Eu estudei missiologia E me preparei Para o campo missionário Propriamente dito Entendi o universo de missões Entendi como funciona Propriamente a missão Porque eu já tinha feito Previamente o curso de teologia Então Daqueles dois anos Nós nos preparamos Tivemos a nossa terceira filha Então eu fui A gente foi para o CEM Já com duas filhas Hoje elas estão com Uma vai fazer doze em agosto A outra vai fazer dez Em setembro E a mais nova Acabou de fazer seis anos Elas São lindas Pegaram toda a minha beleza Porque vocês viram Que minha esposa Ainda tem a dela Então a gente pode concluir isso E elas já estavam com a gente Elas Eu vou pedir para alguém Abrir isso daqui Senão eu vou ficar Passando vergonha Obrigado amor E durante aqueles dois anos Eu entendi Primeiro Que um dia eu poderia Talvez usar a minha profissão Como missão E a minha profissão Eu sou professor Sou licenciado Em física Eu dei aula de física e matemática Aqui no Brasil Por dez anos Mas antes de ir para a Viçosa Deus falou claramente Ao meu coração Que ele estava me tirando De sala de aula E eu encerrei sala de aula Na minha vida Essa informação é importante Para o que aconteceu Na nossa vida depois Eu encerrei sala de aula Na minha vida Me preparei para missões Trabalhei No final do curso Do CEM Em 2016 Eu trabalhei um ano Na missão mais Quantos aqui já ouviram Falar da missão mais? Missão em apoio À igreja sofredora Tarefa de casa Entrar no Google E colocar lá Missão em apoio À igreja sofredora Ou missão mais E dar uma lida Eles trabalham hoje Especificamente Com a igreja perseguida Quando nós estávamos lá Eles trabalhavam Com refugiados Não necessariamente Igreja perseguida E por um ano No ano de 2017 Eu e minha esposa Trabalhamos com Um casal de refugiados Ali em Colombo Região metropolitana De Curitiba E também servimos Na base da missão Onde eu pude entender Como funciona Uma base De uma agência missionária E onde eu pude entender Também Um pouco melhor Qual que era A minha vocação Dentro da missão Então eu entendi A minha vocação Missional Eu entendi O meu chamado Mas dentro Do chamado Missionário Eu fui entender Um pouco melhor Como que eu poderia Atuar E como que eu poderia Servir a Deus Quando foi Em janeiro de 2018 Nós voltamos Para a Goiânia E aí nós Tínhamos planejamento Irmãos Eu sou até bom Para fazer planejamento Fica bonito O planejamento Não tem correções É tudo claro Tudo bem planejado Mas nunca funciona Sempre muda Inclusive se eu fosse escrever Minha vida não é assim Tão animada Para se tornar uma biografia Mas se fosse uma biografia O título estava pronto É tudo dando errado Conforme o planejado Rapaz A gente planeja A gente manda O nosso planejamento O presbítero Carlos O Carlitos Ele revisa Os meus planejamentos Ele quase não faz Correção Nos meus planejamentos A gente vai Para o campo Eu Se deixar Eu perco um pouco O foco Minha esposa Ela me traz De volta Para o centro Rapaz E a gente trabalha No foco do planejamento Não funciona Deus ele faz O que ele quer E eu entendi Que a vida de missionário Ela é assim A gente planeja A gente faz A gente trabalha A gente se esforça E Deus vai mudando E nós estávamos planejando Tudo certo E iríamos para a Itália Com o projeto De plantação de igreja Através de evangelismo Pessoal Ia começar uma igreja Nas casas Ali na Itália Já tínhamos O ponto de contato Tudo certo Faltou combinar Com a embaixada italiana E eles negaram Meu visto Eu recebi Esse Resposta negativa Da embaixada italiana No dia 8 de julho Eu sou péssimo Com datas Mas essa data Me marcou demais Porque eu estava Com tudo pronto Literalmente Malas prontas Passagem Até a cidade de Roma Comprada E o visto Foi negado Dia 8 de julho Eu recebi Essa Essa negativa Da embaixada Irmãos Eu perdi o chão Falei E agora As malas estão prontas Tem seis meses Nós estamos morando De improviso As crianças estão prontas Para ir Já tiramos da escola Estava tudo pronto E eles negaram o visto E a gente tinha Uma viagem marcada Para São Paulo Para Campinas Foi quando elas foram Para o acampamento da PEC A gente ia levar Minhas filhas mais velhas Para o acampamento da PEC Iríamos ficar alguns dias Em São Paulo Encontramos uma pessoa Que era nosso amigo Eles casaram Essa família Eles eram nossos amigos Quando eu fiz o 100 Em Viçosa E aí a gente Eu recebi a resposta Num dia No outro A gente foi para São Paulo Chegamos lá A gente contou para ela Falou O visto foi negado A gente não sabe O que vai fazer Aí ela falou Olha, liga para o Marcos Que é o meu marido Que era o marido dela Ele falou Olha, liga para o Marcos E Vocês entenderam Que eu estava falando A voz dela E aí ele vai Arrumar para vocês Se vocês quiserem Passar um tempo na Albânia Porque se tem uma coisa Que o missionário Quer é sair do país dele Vocês vão para a Albânia Vocês se organizam Vocês veem o que acontece Entrei em contato Com o Marcos Naquela mesma semana Nós conversamos Ele falou Não, pode vir Pode vir para a Albânia A gente consegue o visto E eles ainda falaram Assim, olha Fique atento Que é normal As pessoas virem para a Albânia Achando que é de passagem Ficar para sempre Falei, vamos ver Conversei com a liderança Da igreja Com a liderança da missão Eu estava pronto Para a seguinte resposta Leandro Nós apoiamos O projeto para a Albânia Espera mais seis meses Porque está tendo Uma mudança de planejamento Você concorda comigo? Espera mais seis meses E vai Eu estava pronto Para essa resposta Mas e aí Liguei para a liderança Numa terça-feira Eles falaram assim Vamos conversar sobre isso Na sexta-feira Nós fomos até eles E na conversa Eles estavam mais empolgados Que a gente com a Albânia Acho que a empolgação deles Me constrangeu Porque eu acho que Eu ainda estava meio perdido De que não ia mais para onde Eu achei que eu ia E tudo E ele falou Olha E pode ir Eu falei Tá bom Mas quando? Ela falou A Albânia fica perto da Itália Eu falei Fica Compra a passagem De Roma para Tirana Que é a capital da Albânia E vai Eu falei Tá bom Mas isso é semana que vem Ela falou Então Vai Irmãos Dia oito de julho Deus falou Não No dia quinze de agosto Eu pisei na Albânia E Deus falou É aqui Foi um mês E Deus mudou tudo Na minha vida Você entende Porque conforme planejado Está tudo dando errado Nós pisamos na Albânia O primeiro ano Isso aí Se você já estudou Missiologia Ou sabe disso O primeiro ano Quando você chega No campo de funcionário Ele é um ano Completo de adaptação Nós passamos Por um ano De adaptação As crianças se adaptarem A gente adaptar Entender o que Deus Queria de nós ali Entender a língua Vai para a Itália Não vai Não vai para a Itália Vamos ficar na Albânia É aqui que Deus quer Nós Quer a nossa família Servindo por um tempo Passou um ano De adaptação A gente foi começar A servir ao Senhor No ano de 2019 Uma forma um pouco Mais ativa Segundo semestre De 2019 E aí a gente começou A entender O que precisava ser feito Como podíamos servir Organizando Junto com uma fundação Inclusive a fundação É de missionários Da igreja presbiteriana Ali na Albânia Quando a gente falou Vamos começar Eu ia começar Na fundação Dando aula de desenho Para as crianças Eu já tinha até Servido um pouco Com futebol Meu esposo Estava organizando Para trabalhar Com curso de nutrição Para gestantes Quando a gente falou Vamos começar A pandemia começou Parou tudo A gente conseguiu saber O que fazer A pandemia na Albânia Ela funcionou De uma forma Um pouco diferente Quando teve o primeiro caso Acho que foi dia 3 de março Pela manhã Eles anunciaram Que 5 horas da tarde Começaria o lockdown Às 4 da tarde Eles colocaram o exército Na rua 5 horas da tarde Tinha ninguém na rua Os tanques de guerra passando Os exércitos marchando Todo mundo em casa Direitinho 40 dias De lockdown Extremamente rigoroso E uma coisa Que talvez Quando a gente acompanha missões A gente não para muito Para fazer essa conta A gente recebe em real Para o dinheiro Chegar na moeda local Na Albânia Ele passa pelo euro O euro Quando a gente chegou na Albânia Custava 4 4,10 Quando foi em abril O euro custava 7 Nós perdemos Tem alguém aqui Que é bom de matemática? 44% Do nosso sustento Sem perder nenhum mantenedor Então a gente falou Olha Vamos encerrar o ano letivo E tirar as crianças da escola É uma escola cristã Uma escola para filhos De missionários É uma escola Que tem toda a estrutura Mas é uma escola particular A gente falou Vamos tirar as crianças da escola Não temos a menor condição De continuar pagando essa escola E aí a gente recebeu O e-mail da escola E eles estavam assim Precisamos de professor A propósito É uma escola internacional Então a língua da escola é inglês Precisamos de professores De várias coisas E dentre elas Estavam precisando de professor De matemática Para o ensino médio Que foi o que eu fiz Por 10 anos da minha vida Olha Olha, meu inglês é meia boca Mas vamos tentar Entramos em contato com a escola Mandei meu currículo Fiz um currículo Tinha uns 10 anos Que eu não fazia currículo Mandei o currículo para a escola Na entrevista Outra coisa Se tiver alguém que é professor Que sabe Que no Brasil A gente não faz entrevista Para ser contratado Para uma escola Para dar aula Uma escola particular É uma indicação Um professor indica Eles confiam na indicação E aí eu fiz a entrevista Na entrevista Eu falei tudo que não podia Falei onde que eu errava Falei que eu tinha déficit de atenção Falei que eu não era seguro Do meu inglês Falei tudo que eu não podia falar E eles me contrataram Em troca de uma bolsa Para as minhas filhas Continuarem estudando E aí eu voltei Para a sala de aula Que Deus Lembra que eu falei Lá no começo Que Deus me tirou Da sala de aula E eu encerrei no coração E eu planejei Nunca mais dar aula Mais uma vez Meu planejamento Deu errado Deus me trouxe De volta Para a sala de aula E por um ano Eu dei aula Esse ano Gente, quando eu falo ano É porque o ano escolar lá Começa em setembro E termina em junho E aí isso às vezes Dá uma confusão Na nossa cabeça Então por um ano Terminou agora Em junho desse ano Eu dei aula nessa escola Que é uma escola cristã Para filhos de missionários E quando estava terminando Esse ano letivo A gente tem um grupo De brasileiros E você sabe Que onde juntam brasileiros A gente joga futebol Certo? Então tem um grupo De missionários brasileiros A gente joga futebol Toda semana Há três anos No mesmo dia Na mesma hora No mesmo lugar Como a gente não tem Suficiente para completar Os dois times A gente convida amigos Albaneses E é uma forma De evangelizar E eu estava levando Um amigo Que ele não é exatamente Albanese Ele é francês E ele é coordenador De uma outra escola Que não é evangélica Que não é para filhos de missionários Esse cara também Não é cristão Ele está lá Para ganhar dinheiro Para fazer a vida dele normal E ele virou para mim E falou Leandro Manda seu currículo Para minha escola Nós temos duas vagas De professor de matemática E uma de física Talvez você se encaixe Se eu aceitasse Se eu mandasse esse currículo E eu aceitasse Essa proposta Eu ia ter que fazer Mais uma mudança No meu planejamento Porque eu ia me tornar Professor integral Eu daria aula De oito da manhã Às quatro da tarde Toda segunda a sexta E eu pensei Bem, eu tenho um planejamento Se eu aceitar Eu vou ter que mudar Pensei Vou conversar com a minha esposa Ela é uma pessoa Muito mais sensata Do que eu Ela vai olhar para mim E vai falar assim Amor Não vamos perder o foco Não manda o currículo A gente agora Está bem envolvido Com a igreja A gente está servindo A igreja aqui É isso que ela vai falar Ela é sensata Ela vai falar isso Vai dar tudo certo Aí eu virei para ela E falei Amor, você acha Que eu mando o currículo? Ela olhou para mim E falou Olha, se tem uma coisa Que você faz E que você é feliz E que você brilha E que você influencia A vida das pessoas É dar aula, meu bem Manda o currículo E a resposta errada Não era isso Não valeu Melhor de três Vou ligar para o Carlitos O presbítero Carlos Liguei para ele Rapaz, se adivinha O que ele falou Leandro, é onde você está feliz É onde você brilha É onde você influencia Um monte de gente Manda o currículo Falei Bem, isso do posto Vou mandar o currículo Mandei o currículo Marcou a entrevista Eu fui conversar com o presidente Com o Como é que chama-se? CEO Da escola Alguma coisa nesse sentido Eu esqueci o nome Porque ele falou O cargo dele é albanês E aí eu não decorei a palavra Mas a primeira coisa Que ele me perguntou Que normalmente Essa escola vai contratar Um professor Tem que convencer O professor ir para a Albânia Eu já estou lá Primeira coisa Que ele me perguntou Esse cara Muito provavelmente Ele é muçulmano Como mais de 70% Dos albaneses Ele perguntou para mim Por que você mora na Albânia? Eu falei Porque eu sou missionário Já comecei dando Resposta errada Aí ele falou Tá, mas você é missionário De qual Vertente? Eu falei Eu sou missionário Da igreja evangélica Do Brasil Estou aqui Para fazer missões Ele falou Ah, e como é que você Ia conciliar? Eu falei Não, eu dou aula E no tempo No tempo que eu tiver Eu faço meu ministério Se daí você não se preocupa Eu quase falei para ele Que eu ia usar a escola dele Como campo missionário Mas eu fiquei com medo De ele não entender E aí eu dei Todas essas respostas erradas E ele marcou A entrevista com o pedagógico No pedagógico Eu dei as mesmas Respostas erradas Falei Olha, eu tenho Déficit de atenção Às vezes eu entrego Noto atrasado Preencho Lá não tem diário Mas você tem que Fazer os planejamentos Eu erro Tem que refazer Eles me contrataram Eu falei Não é possível Acredito eu Que Deus quer Que eu Vá para essa escola Porque ele me levou Para uma escola Ele me preparou Um ano Numa escola cristã Para eu entender Que pela graça Pela misericórdia de Deus Eu conseguia dar aula De matemática Falando em inglês Eu me preparei Agora ele me colocou Numa escola Que deve ter aí Por volta de 300 alunos E eu provavelmente Vou ser o único Professor cristão deles Tem um outro professor Cristão na escola Mas ele é do ensino médio Que é meu amigo também Que é brasileiro também Mas ele não é missionário Então Deus me colocou Num campo missionário Que eu não planejei Que eu não preparei E que no meu coração Já tinha encerrado Que era a sala de aula E Deus me levou para lá E aí a partir de agosto Nós voltamos para a Albânia E aí eu vou começar A trabalhar nessa escola E o meu campo missionário Então se tornou Para o ano que vem Essa escola Para a glória de Deus Amém? Nesse meio tempo Para encerrar O nosso testemunho A gente vem então Para o estudo da palavra É Nós tínhamos Um planejamento inicial De plantar igrejas Nesse tempo E todo esse turbilhão De coisas Que eu poupei vocês De vários detalhes chatos A gente conheceu Duas igrejas específicas Uma igreja Que parece muito Com a luz para os povos E nós nos identificamos E que o pastor Ele é um albanês E que a igreja Praticamente A igreja tem Uma outra família De missionários Mas que estão na Albânia Tipo há 20 anos E todo mundo Na igreja é albanês Então num processo De plantação de igreja Transcultural Você evangeliza Você monta os grupos Você põe o prédio Da igreja Você planta a igreja Você treina Um líder local E você passa a igreja Para o líder local Esse é o processo Básico de plantação De igreja Eu queria fazer Esse processo Mas como eu disse Meus planejamentos Não costumam dar certo E Deus me colocou Então numa igreja No final do processo Ele economizou 10 anos da minha vida Basicamente Plantação de igreja Ela costuma ser Entre 12 Entre 8 a 12 anos Certo? Então Deus poupou Esse tempo na minha vida E hoje Nessa igreja Minha esposa Está dando aula Para as crianças Nas salinhas E Quando voltarmos Eu junto com o pastor Vou participar Vou ajudar o pastor Em algumas visitas Com algumas famílias Que deixaram de ir à igreja Ele disse que Por eu ser uma família Que vou à igreja Assiduamente Todo domingo Sou missionário Ele acredita Que isso vai causar Um bom impacto Nessas famílias Que estão Um pouco frias Com relação à igreja E uma outra igreja Onde É uma igreja Um pouco mais de comunidade Então eu estou dando Aula de desenho Para as crianças E No mesmo horário Que eu dou aula de desenho Para algumas crianças A minha esposa Está dando aula de dança E está ajudando a igreja A formar o primeiro grupo De adoração com danças Ali Muito provavelmente O primeiro grupo De adoração com danças Da Albânia Amém Então esse é o panorama geral Agora você provavelmente Já me conhece Você não precisa mais Me chamar de o filho Do Valdir da Mar Mas você pode Porque eu tenho muito orgulho Dos meus pais Amém Então essa história toda Para a honra e glória do Senhor Ela nos traz então Para a palavra de Deus E no estudo de Efésios É uma carta Altamente missionária Quando nós estávamos fazendo O curso do CEM E aí a gente foi fazer As matérias de Como é que fala essa palavra? Exegésia Isso, essa mesma Me perdoa Estou sem meu remédio De déficit de atenção E isso não era para ser Uma piada Mas foi A gente fez Todo o estudo De preparação Em cima da carta De Efésios Porque é uma carta Altamente missionária Mas eu preciso Ler essa carta Com a intenção Da missão Porque ela deixa Bem claro O Paulo deixa bem claro Nas suas cartas No primeiro capítulo Qual que é a intenção Da carta Amém? Não preciso repetir Porque até onde eu entendi Vocês já estudaram O primeiro capítulo Não é isso? Então já tem a intenção Então eu vou falar Desse trecho Que é Efésios capítulo 2 Versículo 1 ao 10 E talvez o que eu vou fazer Aqui não é A exegese primária Do texto Porque eu vou dar Uma ênfase missionária Nesse texto Amém? Por dois motivos Primeiro porque Missão faz parte Da minha vida É mais fácil Eu identificar a missão No texto Porque eu vivo isso E segundo Porque eu tenho Uma alegria tão grande De motivar pessoas A se envolver com missão Que sempre que eu tenho A oportunidade de falar Sobre missões Eu falo Né? Eu sempre falo Então Vamos ler o texto Depois a gente vai Escorrer um pouco Sobre esse texto Amém? Efésios capítulo 2 Versículo 1 a 10 A minha bíblia É a versão da NVI E eu percebi Que aqui a maioria Das bíblias Eu acho que a revista É atualizada Então por este motivo Para evitar confusão Eu só Eu vou ler, tá bom? Que a minha tradução É diferente Ia ficar uma bagunça Aqui Não ia ficar tão legal Então diz assim Vocês estavam mortos Em suas transgressões E pecados Nos quais costumavam viver Quando seguiam O presente ordem Deste mundo E o príncipe Do poder do ar O espírito Que agora está atuando Nos que vivem Na desobediência Anteriormente Todos nós Também vivíamos Entre eles Satisfazendo as vontades Da nossa carne Seguindo seus desejos E pensamentos Como os outros Éramos por natureza Merecedores da ira Todavia Deus Que é rico Em misericordia Pelo grande amor Com o que nos amou Deu-nos vida Com Cristo Quando ainda estávamos Mortos em transgressões Pela graça Vocês são salvos Deus Nos ressuscitou Com Cristo E com eles Nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nas eras Que iam de vir A incomparável riqueza Da sua graça Demonstrada em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus Preparou Antes para nós A praticarmos Amém Esse texto Ele muito provavelmente É conhecido Por causa do versículo 8 Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Esse é um versículo Que a gente aprende Ele decora Uma boa igreja reformada A gente ensina rapidamente Para as crianças Esse versículo Porque a gente tem que entender Que não é por obras Mas é pela infinita misericórdia Pela graça de Deus Que nós alcançamos a salvação Amém Mas esse versículo Ele tem uma preparação O texto Ele prepara Esse versículo Que provavelmente É o centro Desse texto Desse momento Da carta de Paulo E então Ele prepara como? Nos colocando No nosso devido lugar Eu sou crente A vida inteira Como vocês sabem A minha mãe É crente A vida inteira O meu avô Se converteu Aos 20 anos Meu bisavô Se converteu Eu sou quarta geração De evangélico Minhas filhas São quinta geração De evangélico Na minha família Já tem sexta geração De evangélico Mas Crentes A vida inteira E se tem uma coisa Que eu descobri Que é fácil Para o crente É ele se tornar Soberbo Porque ele conhece A verdade Ele conhece O Deus Todo-Poderoso E ele tem a salvação E a vida eterna Em Cristo Jesus E a gente se torna Soberbo sem querer A gente não percebe A nossa soberba E a gente esquece Que antes disso tudo Nós estávamos mortos Nos nossos Delitos e pecados E quando nós estamos Fazendo missão Nós precisamos Nos lembrar Que aquelas pessoas Elas estão mortas Em seus delitos e pecados E que nós não somos Melhores do que elas Nós estamos apenas À frente No tempo De salvação Aqui na terra Deus nos alcançou Antes deles E agora nós somos Instrumentos de Deus Mas eles estão mortos Mas nós estivemos Naquele lugar E naquela posição De estarmos mortos Quando você Se torna um missionário A gente viveu isso A minha turma Foi a maior turma Da história dos 100 Éramos 22 Rapaz A vontade A ansiedade De salvar o mundo Peço um grupo De 22 pessoas Querendo se tornar Missionário pelo mundo A gente queria salvar o mundo Queria salvar todo mundo Queria É uma ansiedade Muito grande Para que a gente Possa pregar o evangelho E a gente vai se motivando Ali E a gente esquece Que aquelas pessoas Que vão ouvir o evangelho Elas estão mortas E essa palavra É muito forte Poucas coisas São tão fortes Emocionalmente Para nós Como a pessoa morta Como ver alguém Que morreu Isso é muito forte E aquelas pessoas Segundo o texto Estão mortas E a gente vive Um evangelho Hoje Que muitas vezes Se fechou Dentro da igreja E eu não estou falando De Brasil Estou falando Aonde eu conheci Igreja nesse mundo Eu já tive Igreja de Portugal Espanha Itália Estados Unidos Nos Estados Unidos Eu estive na igreja Mas não preguei Nessas outras Eu preguei Nessas igrejas E hoje Na igreja albanesa E as igrejas Elas perderam Essa noção De que quem não está Em Cristo Está morto E o peso Dessa palavra Morto Então nós precisamos Nos lembrar Que aquelas pessoas Estão mortas E que nós Estamos mortos E eu preciso entender Quem eu sou Mas antes de entender Quem eu sou Eu tenho que entender Quem eu era E eu era Também morto E aí a gente Lembra do versículo Que pela graça Você foi salvo Amém? Amém? Então tenha isso Em mente sempre Toda vez Que você conhecer Alguém Lembre-se Que essa pessoa Se ela não conhece Jesus Ela está morta E que muito provavelmente Se você conheceu Essa pessoa Você é O agente de Deus Na vida dela Amém? Você tem que ter isso Em mente É pra isso que você Tem um emprego É pra isso que você Tem uma escola É pra isso que você Vai na faculdade É pra isso que você Tem vizinho Pra você ser Instrumento de Deus Na vida dessas pessoas A gente acha Que a gente tem emprego Pra sustentar a família Não é A gente tem emprego Pra falar de Jesus Naquele lugar A gente acha Que a gente vai Pra escola Pra faculdade Pra ter uma profissão Pra ter conhecimento Não é A gente vai pra faculdade Pra ser instrumento de Deus Na vida dos nossos Colegas de classe E dos nossos professores O resto Aquilo que vem em volta O salário O conhecimento O diploma Isso é bônus Isso é graça Que Deus dá pra gente Mas o principal motivo Que nós estamos ali É pra anunciar a Cristo Na vida daquelas pessoas Que estão mortas Amém? Mas esse morto Ele é morto Como eu era Não se esqueça disso Você era morto Mas vamos ver Quem nós somos Hoje Em Cristo O versículo 5 Diz assim Deu-nos vida Com Cristo Ele nos deu Eu não alcancei Essa vida Eu não tenho mérito Eu contei pra vocês Uns 15 a 20 minutos Da minha história E eu não tenho mérito Nenhum nessa história Tudo que aconteceu Foi Deus Que me levou E tudo que vai acontecer Daqui pra frente É Deus Quem vai fazer E na sua vida A mesma coisa Querido Porque ele Deu a vida E a gente tem que entender Uma coisa Nada do que Deus Nos der Nessa vida Nessa terra É maior Do que aquilo Que ele já Nos deu Na cruz Então vamos fazer Aqui um exercício Pessoal Aqui bem jovem Tem casais Aqui tem poucos Casais casados Não Então por exemplo Vocês querem casar Construir uma família Ter uma boa casa Amém? Sustentar um missionário Legal Amém? E a gente quer ter um bom emprego Certo? E vamos supor que Deus dá tudo isso Deus te dá um emprego Deus te dá uma casa Deus te dá uma família Três filhos lindos O cachorrinho Tudo conforme O sonho De cada um aqui Quando você morrer Querido Você vai pro céu Vai desfrutar da glória de Deus Amém? Pela graça de Deus Mas vamos supor Espero que isso não aconteça Mas vamos supor Que tudo é errado Que você não case Que você não tem um bom emprego Que você não tem uma família Que você viva com dificuldade A vida inteira Quando você morrer? Pra onde é que você vai? Passar a eternidade com Cristo Jesus É o mesmo lugar Amém? Nada do que Cristo pode te dar É maior do que aquilo Que Ele já te deu na cruz Então nada do que eu busco É maior do que aquilo Que Ele me deu E esse texto Ele nos fala exatamente Sobre essa graça Que Deus nos deu E tudo que nós temos É dado por Deus Não há nada que venha ao homem Que do céu não lhe seja dado Então eu tenho noção De quem eu era Eu era morto E agora eu tenho noção De quem eu sou Eu sou Resultado da graça de Deus Amém? E vocês provavelmente Vão estudar um pouco mais adiante Como é despir-se do velho homem E esse despir-se do velho homem Ele faz de mim então Um agente Do projeto de Deus Pra essa terra Mas eu sou hoje Aquilo que Deus fez em mim Eu não tenho mérito Naquilo que eu sou E quando eu falo eu Eu estou falando de mim mesmo Porque Toda vez que eu preparo a palavra Essa palavra Ela fala primeiro comigo Então eu entendi isso Eu estava morto E tudo que eu sou hoje Com vida Com saúde Pai Professor Missionário Tudo isso eu sou Pela graça de Deus E tudo que você é É pela graça de Deus Não existe mérito nisso Amém? Esse amém sempre é fraco mesmo Não se preocupa não É Porque mexe um pouquinho Com o nosso Com o nosso ego Talvez Com o meu também Então eu preciso entender Quem eu era Hoje quem eu sou E eu descubro Que eu na verdade não sou Mas Cristo é em mim Amém? E eu preciso entender isso Eu não sou Cristo é em mim E Nós somos cidadãos Brasilienses Porque eu nasci E fui criado aqui E existe um sonho Do cidadão brasiliense Quem é de fora de Brasília Quando chega aqui Se depara com esse sonho Que é o sonho De passar no concurso público Isso faz parte Da cultura de Brasília Quantos amigos eu tive Que eu falei O que você vai fazer na faculdade? Direito Por quê? Mas é melhor pra concurso público Você gosta de direito? Não sei nem sobre o que se trata Mas pra passar Não é isso? Faz parte Tudo bem Não tem problema nenhum não Mas a gente precisa entender Que eu não sou E Cristo é em mim Amém? Então quando a gente vai buscar Um concurso público Mas qualquer outro emprego Estou falando de concurso público Porque estamos em Brasília Estivesse em outro lugar Eu ia falar Talvez de um outro emprego Estamos buscando emprego E a gente quer um concurso público Porque com um bom emprego Eu vou ter estabilidade financeira Eu vou ter um bom salário E eu vou garantir a minha aposentadoria Não é isso? Esse é o plano Queridos Se você está procurando Qualquer emprego Por causa disso Você está procurando Um emprego errado Porque quem te dá estabilidade financeira Quem te dá um bom salário Quem garante sua aposentadoria É Deus O emprego É pra que você seja Agente de Deus Naquele lugar Amém? Então você pode fazer Um concurso público Então quando você for escolher o concurso Você olha a Deus E fala assim Deus Nesse lugar Eu vou ser instrumento do Senhor Porque se nesse lugar Eu for instrumento do Senhor Eu vou passar nesse concurso Se nesse lugar Eu vou ser instrumento de Deus Eu vou pra lá Porque foi o que Deus E eu posso falar isso Com muita propriedade Eu nem queria dar aula De verdade Eu não queria mais dar aula E outra coisa Das mais interessantes No momento que eu mandei O currículo pra escola Eu nem precisava mais do salário Deus já tinha suprido financeiramente Eu não precisava mais do salário Foi uma decisão que eu tomei Porque eu entendi que Deus Queria que eu fosse pra lá Não é por causa do salário Então você Pode lembrar desse texto Eu não sou Então eu não busco os meus sonhos Cristo é Então eu busco os sonhos de Cristo Amém? Então A gente olhou quem nós éramos Quem nós somos E nós entendemos que somos em Cristo E aí a gente chega no texto No versículo que a gente sabe de qual Pela graça sois salvo Isso não vem de vós É dom de Deus E não por obras Pra que ninguém se glorie Glória a Deus por isso E aí ele completa E eu não sei porquê Nunca me pediram pra decorar Até o final do texto Mas ele fala o seguinte Porque somos criação De Deus Realizada em Cristo Tá resumindo tudo Que eu acabei de falar aqui Jesus Para fazermos Boas obras Tem um texto Eu gosto muito do salmo Se eu não me engano Salmo 40 Que é Vamos abrir no salmo 40 Eu gosto muito desse texto Gente lembra quando minha bíblia Tinha um livro de salmos Tanto que era legal Que diz assim Coloquei toda uma esperança no Senhor Ele se inclinou para mim Ouviu meu grito de socorro Me tirou do poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor a nosso Deus É basicamente a síntese Do que nós conversamos até aqui Deus da onde ele me tirou Aonde ele me pôs E ele conclui Esse pequeno trecho Dizendo assim Muitos verão isso E temerão E confiarão no Senhor Esse é um salmo de Davi E a gente lê esse texto E a gente fala Olha como Deus é bom Deus ele inclina o ouvido Ele ouve Ele tira daquele poço de lama Lama na bíblia No velho testamento Em geral aponta para o pecado Ele me tira daquela lama Que eu estava afogado no pecado Ele me coloca sobre uma rocha Rocha em geral Aponta para Cristo Ele me coloca nessa rocha Ele põe um cântico no meu lábio Eu fico feliz Eu fico alegre Mas não é porque Deus acha que eu sou A obra prima dele Que ele me ama mais que todo mundo Não Deus ele fez isso na minha e na sua vida Porque muitos verão E temerão ao Senhor Amém? Uma das frases que eu aprendi mais fortes Quando eu estava fazendo o curso de seminário O curso do Senhor A obra que Deus quer fazer Na sua vida É maior do que a obra que ele quer fazer Através da sua vida Mas porque ele faz a obra na sua vida Ele faz através dela Amém? Deus ele muda o nosso coração Ele muda quem eu sou Ele muda quem eu era Para que ele possa realizar a obra Para que as pessoas vejam E creiam Que ele é Deus Amém? Amém queridos? Então Paulo está falando aqui Olha só Para fazermos boas obras E essas boas obras A gente associa Imediatamente Imediatamente Com ação social Quem aqui quando falou boas obras Associou com ação social Levanta a mão por favor Não, sem vergonha Normalmente a gente vai associar com isso Falou boas obras A gente já pensou num sopão A gente pensou numa creche A gente pensou em um monte de ação social E isso é benção? Isso é benção Eu já trabalhei em ação social Nós temos Nós participamos Temos uma fundação na Albânia Com um objetivo social Eu já Lá na Albânia Tinha um time de futebol Uma escolinha de futebol Com o objetivo de tirar as crianças da rua primeiro Para que eles não fiquem ali expostos A todo tipo de droga E abusos Enfim E a gente associa as boas obras Com essas ações sociais E que elas são Segundo o livro de Tiago Uma parte muito importante Inclusive Da vida cristã Amém? Mas as boas obras aqui As realizações Elas são mais profundas Porque como eu disse Nada do que Deus faz É maior Do que o que Ele fez por nós Na cruz Então quando eu Como nova criatura Me disponho a servir a Deus As pessoas ao meu redor Começam a ser impactadas Pelo evangelho Que primeiro você vive E depois você anuncia Lá na Albânia A gente tem uma liberdade cristã Comparado com outros países muçulmanos A gente é livre Totalmente livre Nós não vamos sofrer Pelos próximos anos Imagino eu Algum tipo de perseguição física Ou ser preso Eu posso anunciar o evangelho Eu posso ir para a igreja Enfim Nós podemos louvar Ao Senhor e praça pública Mas se eu conhecer Um albanês E eu falar para ele Que eu sou evangélico E que sou missionário Ele não se torna o meu amigo Eu perco a oportunidade De falar do amor de Cristo Para ele Não é igual no Brasil Eu morei oito anos em Goiânia Goiânia é uma cidade Muito engraçada Você for para o meio da praça Começa a pregar o evangelho Com a estratégia que você quiser Evangelho por cores Livro sem palavras Quatro leis espirituais Enfim Você está pregando aqui Você termina de falar Você faz um apelo Surge alguém E entrega a vida para Jesus Ali na praça Lá na Albânia Isso não vai funcionar Eu preciso conhecer a pessoa Conquistar a amizade daquela pessoa Conquistar o respeito daquela pessoa A gente se torna então bons amigos E aí um dia Ele vai me perguntar um pouco Sobre a minha fé E aí a gente lembra De 1 Pedro 3.15 Estão sempre prontos A responder Quando perguntarem A razão da esperança Que há em vocês E nós como cristãos Temos que estar sempre prontos A responder essa pergunta E muitas vezes Essa pergunta Ela vai vir depois De uma caminhada De uma amizade Em que a pessoa Está vendo em você Algo que ela não vê Em mais ninguém E esse algo Tem que ser Cristo E essa boa obra Que Paulo está falando Para nós aqui Porque são essas as obras Que Deus preparou Antes Para nós praticarmos Uma frase Que o nosso pastor Usa muito É o seguinte Seja a primeira Bíblia Que as pessoas vão ler Antes da pessoa Pegar esse livro sagrado Começar a ler E entender essas palavras Ele vai ler A sua vida E se sua vida Não condiz Com o que está escrito Nesse livro Muito provavelmente Você não vai ser Um instrumento Na vida daquela pessoa E isso Para um missionário É fundamental Para que a obra Aconteça Um último exemplo Talvez hoje Eu tenha falado Um pouco mais Das minhas experiências Porque eu sei Que normalmente Quando vê um missionário A gente quer ouvir um pouco Sobre o país Sobre a missão E sobre como ele está falando Normalmente eu conto Experiências Que não são minhas Mas quando a gente Está lá na Albânia A gente tem que passar Por uma situação Que para mim Ela no começo Foi um pouco constrangedora Eu e minha esposa A gente tem um princípio nosso Até porque hoje Eu trabalhei Com comunidades Muito carentes E nós não bebemos Nenhum tipo De bebida alcoólica Nenhum Se a Santa Ceia For com vinho Eu vou pedir perdão E não vou participar Da Santa Ceia Não tomamos É uma decisão Particular nossa Porque eu vi Várias famílias Sendo destruídas Por causa do álcool Então como A gente do Evangelho Eu decidi Não beber nada Foi uma decisão Que nós tomamos E lá na Albânia Eles fazem uma bebida De uva Que chama haki Que é tipo Uma vodka Feita de uva E normalmente Eles plantam a uva Colhem a uva No começo do verão E fazem o seu próprio haki E quando um homem Chega na casa Da pessoa pra visitar Ele não te oferece O haki Ele pega o copo E põe pra você E te entrega Faz parte Da cultura Ele vai te dar Aquele haki E ele vai ficar Esperando ansiosamente Você falar pra ele Que aquele haki É bom E é constrangedor Porque eu tomei Uma decisão E eu não vou tomar E eu recebo Aquele haki No começo Eu ficava Sem saber o que fazer O pessoal falava pra mim Não, Leandro, só faz de conta Falei, não, mas eu tô mentindo Pra ele Porque parece que eu tomei Mas eu não tomei E ele não é bobo Ele vai perceber Que eu não tomei E aí eu comecei A contar pra eles Falei, olha, um dia Eu andava com a família Com o pessoal assim E essa história Que eu falei pra você Eu passei a contar pra eles Eu nunca tive problema De rejeição Nenhum deles nunca Achou que eu não servia Pra ser amigo Ou para não estar Na casa dele Por quê? Por mais que aquilo Fosse diferente Abriu uma oportunidade Pra testemunhar Na vida daquelas pessoas Testemunho Que eu não teria A oportunidade Se eu tivesse Aceitado a bebida Então Na partir daquele momento Aquelas pessoas Começam A perceber Que somos um pouco Diferentes Nós temos um casal De amigos Que são nossos amigos Há três anos Desde que estamos lá Eu já contei essa história Pra esse meu amigo Umas três ou quatro vezes Mas no meu aniversário Me deu de presente Uma garrafa de licor Faz parte Mas Depois de três anos Andando com ele E encontrando Praticamente toda semana Ele começou a perguntar Coisas que antes Ele não perguntava Ele começou a perguntar Da Bíblia Ele começou a perguntar As diferenças Entre a igreja evangélica E a igreja católica romana Que é a igreja Que a esposa dele A esposa dele é italiana Então ela é católica romana Ele começou a fazer Perguntas teológicas Dúvidas que ele tinha Foram dois anos e meio De caminhada Pra que ele começasse A entender Que nós temos algo Que talvez ele não tenha Então a gente precisa entender isso Nós somos a Bíblia E a boa obra Que Deus quer realizar Ele quer realizar Nas pessoas que estão Ao nosso redor Através da nossa vida Amém? E esse é o princípio Básico da missão E essa missão Pra gente encerrar Essa missão É a missão que Cristo nos deu Pouco antes de ir aos céus E a gente decora em geral O que Cristo falou Lá do livro de Marcos Ir de por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Mas no livro de Mateus Tem uma diferença Ele fala Ide E fazei Discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E eis que estou convosco Até os últimos dias Fazer discípulo É muito mais Do que simplesmente pregar o evangelho Fazer discípulo É uma caminhada E talvez você esteja pensando Que essa é a função do pastor Querido O pastor Eu tenho certeza Que o pastor ama essa caminhada Porque Quem aceita o chamado pastoral É porque ama essa caminhada Mas os primeiros passos Essas pessoas vão dar com vocês Vocês entram em lugares Onde os pastores Os missionários Não entram Eles não vão na sala de aula Eles não vão no seu escritório Eles não vão necessariamente Na sua rua E visitar os seus vizinhos Esses são lugares Que vocês entram Eu entro em lugares Porque eu sou professor Que os pastores albaneses Não entram E aí nós realizamos As boas obras E nós damos os primeiros passos Do discipulado Daquela pessoa Em Cristo Jesus E essa é a missão Essa é a grande comissão Para a igreja de Cristo E se a gente for parar Para pensar Naquele momento Estavam ali os doze Mais cento e vinte e duas pessoas E aquelas eram as pessoas Que estavam em Pentecostes Queridos Naquele momento Estava toda a igreja Na terra E ele deu a missão Para toda a igreja Que estava na terra E aí começa Então o livro de atos E o evangelho Começa a se espalhar Mas primeiro Aquelas pessoas Entenderam Que era a missão Delas Anunciar o evangelho E fazer discípulos E essa é a nossa missão Anunciar o evangelho E fazer discípulos Os primeiros passos Muito provavelmente Eu que vou acompanhar Depois aqueles passos Serão passados Para uma pessoa Que talvez tenha Mais experiência que eu E nós vamos então Levando aquela pessoa Até que ela se torne Ela Uma fazedora De discípulos de Cristo Amém? Esse é o cerne da missão É para isso Que os missionários São chamados A diferença Minha como missionário Para vocês que estão aqui É porque para mim Deus escolheu Um outro país O resto, querido Nós temos que fazer igual E essa palavra Mexeu muito comigo Porque Esse É o cerne da missão E eu não posso perder Quantas vezes eu já falei Que é para terminar? No seminário A gente aprende Tem que falar três, né? Essa é a segunda Não, eu tenho direito A mais uma A gente aprende Na nossa vida inteira Que a gente vai Pregar o evangelho Convidar a pessoa Para vir para a igreja De daí para frente A igreja faz o trabalho dela Querida, a igreja somos nós Deus um dia Olhou para mim e falou Leandro, eu vou levar para a Albânia Por quê? Eu não tenho a menor ideia Deus escolheu E Deus olhou para você E colocou você Aonde você está Por quê? Porque ele escolheu E lá você vai ser Então agente de Cristo Para realizar Essas boas obras E então você vai Caminhar com a pessoa Até que ela entenda Que ela estava morta Assim como um dia Você entendeu Até que ela entenda O que Cristo fez por ela Na cruz Assim como um dia Você entendeu Até que ela entenda Então que agora Não vive ela Mas Cristo vive Assim como você entendeu E até que então Essa pessoa que caminha com você Entenda que agora Ela vai chamar uma outra pessoa Para participar dessa caminhada E essa é a igreja Eu e você Fazendo esse trabalho Espalhados sobre a face da terra Amém? Então Para terminar Eu quero te dizer hoje Duas coisas Você tem uma missão em Cristo Amém? Amém? Você tem uma missão Não sei aonde você está Não sei como está a sua vida Não sei por Quais as dificuldades Que você passou Nessa pandemia Você tem uma missão Amém? Amém Mas pode ser que você esteja aqui E Deus tenha especificamente Para você Uma missão Em um outro lugar Que nós chamamos hoje Convencionalmente De missão transcultural E essa palavra Talvez hoje Ela seja a primeira palavra Para você entender Que você já pode começar A sua caminhada missionária Porque todo missionário Ele antes de ser enviado Para o campo Para onde Deus o enviar Ele é um missionário Na sua igreja local Eu nem gosto muito da frase Todo mundo é um missionário Porque se todo mundo é um missionário Eu sou o quê? Então o que eu fiz Para facilitar a vida? Se somos todos missionários Alguns missionários são Enviados E talvez você ouviu Essa palavra hoje Você já tem no seu coração A ideia de que talvez Um dia você vai ser enviado E quero que você entenda isso Querido Não perca Jamais Esses três pontos Que nós falamos hoje Quem você era? Sem essa empatia Nós não conseguimos Anunciar o evangelho Para as pessoas Que estão mortas Quem nós somos? Sem a consciência De que nós somos Em Cristo Nós não anunciamos o evangelho Nós fazemos discursos Motivacionais Porque quem prega o evangelho É Cristo em nós Amém? E o terceiro ponto Que nós temos que realizar As boas obras Aonde nós estivermos Amém? Era essa palavra Que eu queria compartilhar Com vocês hoje Talvez eu tenha me alongado Um pouco Me perdoem Mas eu creio que Cristo falou com nós E eu queria ter mais Uma última palavra de oração Antes de devolver a palavra Para o irmão Amém? Senhor eu te louvo Te agradeço por esse dia Por essa palavra Eu te agradeço Deus Porque o Senhor É bondoso É misericordioso E o Senhor um dia Olhou para cada um de nós Aqui Nos amou E sem nós fazermos nada Sem merecimento Sem esforço Nosso O Senhor nos resgatou Do pecado E da vida de morte E nos deu a salvação Senhor nós te somos Gratos por isso Deus eu sou Grato pelo privilégio De anunciar a palavra Deus E que essa palavra Hoje compartilhada aqui Toque os corações Eu sei que é uma palavra Que às vezes pode nos trazer desconforto Pai Mas que essa palavra Ela nos traga muito mais Do que desconforto Uma ânsia Uma vontade De anunciar o evangelho Pai Deus que a gente possa Anunciar a tua palavra E que a gente possa Entender Pai Que nós não temos Mérito nenhum Mas nós temos o privilégio De sermos participantes Da tua missão Pai E eu te agradeço Por estar aqui Pai Em nome de Jesus Amém E eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço